O que você está guardando? Você. Às vezes na Itália, eu ficava imaginando você passando os cremes no rosto, nos braços. Esse ritual tão bonito que você faz antes de dormir. Mi piace il profumo. Mês que vem fazemos bodas de prata, imagina. É belo ouvir isso depois de 25 anos de casados. E há 25 anos você faz a mesma coisa antes de dormir. É tão bonito, tão bonito. Uma mulher tão forte e tão... ...vaidosa, tão feminina. Você se trata, você se cuida. Cuidado com o interior, com o que não se mostra, o que não se vê. Andiamo a letra, disse eu. Se, 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 andiamo subito. Apaga a luz. Eu não gosto de fazer nada. Tô claro. Eu não gosto de fazer nada. Eu não gosto de fazer nada. Essa semana você está.